Ela faz um desdobramento, às vezes instintivo, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. O que eu já ouvi falar, inclusive, presenciei na minha família, o meu avô, o pai da minha mãe, ele estava no hospital, estávamos todos na casa da minha avó lá, sabíamos que ele estava nas últimas já. Toca o telefone, alguém atende para dizer que o velho tinha entrado em óbito. Nesse mesmo minuto, uma porrada na parede, muito forte, que ninguém soube explicar. Com certeza que era o meu avô, cara. Ele desencarnou e imediatamente ele foi para a casa dele. Caraca, que loucura. E ele ficou na terra aqui uns tempos, ele ficou atormentando a velhinha, minha avó. A velhinha, a velhinha, ela ouvia ele. Ele chegava na janela do quarto dela e fazia... Dinha, com a voz dele, ela contava isso para a gente. Alguns achavam que a velha estava ficando doida. E eu cheguei para trocar uma ideia com ela, eu falei, avó, eu estou ligado nisso aí, o avô deve estar aqui, viu? A gente precisa rezar para ele, fazer uma missa, o avô está pegado aqui. E minha mãe, inclusive, que é uma das filhas mais apegadas a ele, ela começou a ter uma série de sonhos com ele, sujo, mal vestido, cadeira de rodas, triste. Ele ficou aqui, acho que uns três meses, meu avô. Quando chegou a hora dele, quando caiu a ficha, a minha mãe teve mais um sonho com ele, só que disse que ele estava de branco, acompanhado de outras pessoas, e falou, o pai está indo embora, mas um dia a gente volta a se reencontrar. Mas nunca mais, por enquanto a gente não se fala mais. Porque depois que vai, é muito difícil voltar, porque os espíritos, eles não querem deixar que um ente querido interfira na evolução daquele que está aqui encarnado ainda, e que ainda tem algumas tarefas a cumprir. Então, se você assistir, por exemplo, o vídeo do nosso lar, você vai ver que o André Luiz, quando ele merece, por merecimento, eles deixam ele descer e visitar os familiares, ver o filho, só que ele só pode ficar de cantinho olhando, ele não pode interagir. Ele só observa para matar a saudade, porque o espírito ainda tinha a saudade. Quanto mais evoluído a gente é, mais desapegado a gente é de tudo. E não ter saudade não significa que não ama, significa que você é livre. Então, os espíritos evoluídos, eles são livres de tudo isso. Saudade, paixão, tudo isso nos prende. Nos prende. E a gente tem que se atentar a isso, porque todos teremos o nosso momento. A hora e a vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, diz que todo mundo terá a sua hora e a sua vez, e é mesmo. Então, eu trabalho todos os dias da minha vida, para quando esse dia chegar, eu quero estar livre, eu não quero olhar para trás, se eu tiver que subir, eu vou subir. E se eu tiver que ficar aqui, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Acho que eu vou ficar conversando com os caçadores de fantasmas aí, cara.